Vocês tomam chimarrão aí em Goiânia, Kenzie? Não, Patrick, aqui a gente não compactou aqui esse tipo de coisa ilícita aí não, pai. Negócio de chimarrão e tererê é mais no sul, não é, do país aí? Tá, vamos lá, galera. Rubble, Tristana, hmm, posse de Fiddle de novo? Posse, né, vai ser bacana e tal, mas Fiddlezinho, né, mano? Fiddlezinho, mano, sem segredo, né? Pra farmar a PDL. Opa, vai resetar, não resetou e aparentemente startou o Blue Rumble, né, mano? Não apareceu até agora. Vai ter 2v2 top, hein, mano? Vamos ver se nós armamos esse 2v2 aí na melhor sustância. Patrick joga low há quanto tempo, mano? Jogo desde a Season 3, só que eu não joguei a Season 4, né, mano? Dá pra falar isso e pá que eu já tenho uns 8 anos, né, mano? 8 a 7 anos de low, né, mano? Bastante tempo. E agora, hein, galera? Agora é o momento da decisão aqui, mano. Ou eu ganco, ou eu tento fazer aronguejo e não vou gastar o Furnal. Olha lá a minha decisão, mano, tinha que ser top reto mesmo. Tô indo top reto, papai. Traz pra nós. Nossa, que flash ruim que eu dei, velho. Rui nada, deu boa. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, paizão. Isso, garoto. TP foi de quem? Aparentemente do Ryze cancelou, né? Acabou o jogo, galera? Sem querer zicar? Acabou? E vocês lembram... Vocês viram o tanto que eu, mano, falando, né? Tava meio que falando pra falar pra vocês na live, mas ao mesmo tempo eu tava concentrando na minha gameplay, mano, que foi o seguinte. Eu observei cedo que o Rumble startou no blue nível 1. Quem lembra disso, mano? Eu tava telando tudo legalzinho, aí eu vi que a bot lane dos caras deu lixo, né? Então eu já sabia que o Rumble ia startar a bot cedo e eu falei que ia ter 2v2 top. Quem lembra? Vai ter 2v2 top, hein, mano? Vamos ver se nós arma esse 2v2. Não vai matar meu amigão, não, filho. Tô aqui pra proteger ele, beleza? E bobear, você vai de base no Rumblezão, não tô entendendo. Vou ou não vou, galera? Vou ou não vou, mano? Vou ou não vou, mano? Vou ou não vou, tropa? Vou ou não vou? Foi. Não, não era pra ir, não, mano. Era brincadeira. Não queria ir, não. Era brincadeira, galera. Obrigadão aí, o Bruno. Valeu pelos seus 5 meses com a gente aí, meu querido. Alonguei? Eu faço isso off stream, velho. Eu faço isso off stream. Tem gente aqui que precisa muito de você. Manda um salve pra todos aqueles que venceram a depressão. Caramba, salve pra todos aí que venceram a depressão, Matt. Obrigadão pelo seu recebizão também. Esse flash aí tem dono? Uai, Luca, você sabe que ele pode ser seu, pai. Você sabe que esse flash pode ser seu, né? Como é que é o mistério aí? Como é que é a dúvida? Pera aí. Vai ser pro C, né, o Ryze? Aqui, ó, mano. Pera aí, então. Então o rapaz tá me desafiando aí, né? Aqui, o flashzinho pro Prime aqui, ó, pai. No melhor manuseio, ó. No melhor manuseio, ó. Já vem deslizando o bumbum aí, meu campeão. Ah! Já vem deslizando aí o rapaz aí, mano. Era o Luquinha, né? Fica à vontade lá, Luquinha. Balançando a brabinha aí, meu príncipe. Vou botar a morte. Deixa eu ver um pedacinho da cabeça dele aqui. Olha lá, ele como vem. Apagando de folgada, hein, Zé? Vou curar minha vida inteira aqui, ó. E vamos ver como é que você se sente. Cadê aquela ult da Sona no melhor manuseio? Aí, ó. Já dá aquela sugada aí, ó. Já dá aquele silence aqui. Ixi, errei o silence. Já dá aquela sugada aqui, ó. Sugada boa mesmo assim, ó. Esse aqui tá sem flash, ó. Já mata ele também, ó. Ali, ó. Pelo amor de Deus. Pega um cronômetro também, uma pink. Tô bem no jogo, hein, galera. Que se você trabalha até no domingo, é isso mesmo? Senhor Nego da Lapa. Não sei se você ficou sabendo, né, mano? Mas aqui nessa stream, o streamer fica online todos os dias do ano, né? Então, é literalmente os 365 dias nós estamos trabalhando, né? É no dia das mães, é no dia dos pais, é no Natal, é no ano novo. É literalmente todos os dias, né, mano? Não tem pegadinha, né? Não tem demagogia, gracinha, nem nada. Não tem nem tempo pra ter tempo ruim. Ah, eu tenho precoce. Mas peguei, hein? Pode ir, pai. Pode ir. Escolhe um aí, ó. Já pego o outro aqui. Já dei slow. Eu tanco. Nem precisa. Esse tá sem flash. Caramba, mano. Vocês viram o tamanho do... Caramba, vocês viram o tamanho do... Que isso, ó. O tamanho da distância que eu consegui dar free no carro, né? Ô, Lessinha. Aí, humilde, hein, mano? Não sei se ele quis deixar isso aí de propósito, né? Mas aí, humilde. Tô chegando, mas com a carinha de que isso aqui vai dar ruim, mano. A carinha de que isso aqui vai dar ruim demais. Demais mesmo assim, ó. Vai que vai dar ruim mesmo assim. Bem ruim. Bastante. Nossa, deu uma sugada boa, hein, mano? Ainda tá aqui gostoso. Tá bom, maravilha. Poupamos a zoninha ainda pra uma próxima situação melhor, né? Stream de janeiro a janeiro apenas, Luiz. Apenas, papai. Calma, só garante legalzinho. Safe, hein? Aí, nesse meu horário das 10h às 18h, mano, dá 18h, velho. Eu tenho até meia-noite pra, pô, fazer o que eu quiser. Ver algum amigo, sei lá, ver a família. Sabe, qualquer coisa dá pra fazer, mano. Flashei, mano. Caralho, isso foi bogue, hein, mano? Só faltou sair vivo. Vou usar a zoninha só pra ganhar pena. Mas eu só abri a cabecinha, velho. Salve. Day 3? Salve. Eu aperto o R aqui, hein, mano? Dá visão pra nós. Ah, toma essa bazuca aí nesse posicionamento mais diferente aí, pai. Calma, calma, calma. Controlar a visão legalzinha aqui e fazer o jogo ficar de verdade, ó. GPzão da Emole aqui é vá, pô. Já manda esse cara pra baslogue. Ele tá doidinho pra parar o arauto, hein, mano? Não conseguiu parar o arauto. Dá pra fazer cabecear mais uma vez. Só que o time dos caras já chegou. Caralho, o cara não para, mano. Esse Lecílio, ó a máquina, rapaziada. Calma, Lecílio. Não empolga não, Zé. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Pagou, pagou a conta. Pegou em alguém ali. Vem, Sonia. Vem, Sonia. Pra não meter o pé. Rapaz. Tá tranquilo. Aliás, Sonia, se quiser emendar ali, pode ir. Matei no protobelt. Não. Posso apertar R? Já apertei R. Nossa, o cara matou. Taca pra mim aqui, Zé. Nossa, qual é que o cara mata o... O amigo dele, mano? Pelo amor de Deus. Kenzie, qual elo mais ou menos você acha que já dá pra começar a streamar? Qualquer elo, mano. Qualquer elo. Você só tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Porque, pô, tem streamer de tudo aí, mano. Fala aí, streamers, que não é Raelo, galera. Mas eu só abri a cabecinha, velho. Fala aí, streamers, que não é Raelo. Gordox, Mukalol, Iula, Xandão. Vai falando. Tem vários. Caralho, penta de fida, o primeiro? Ah, qual é, mano? Pensa se eu desse penta. Olha lá, Rei, Rastad, BRTT, Surskite, Bianquinha. Aí, ó. Então, elo, mano. Se você acha que é elo, azedou. Mas é bom, né, ser Raelo assim, né, mano? Mas você quer, sei lá, cair na stream de uma galera que é Raelo e mandar o bagulho. É bom, tá ligado? Calma. Você aí, ó. Eu também, né? Se vira, né, mano? Você tem que lembrar do se vira. Fui. Não é laranja não, Zé? Toma essa sugada. Por que eu tô achando que esse cara me mata? Precisava do flash, galera? Quem que falou lá, rapaziada? Porque ia vir deslizando o manuseado, no melhor manuseio plausível, né? Já vem deslizando o audacioso aí, meu príncipe. Morrer. Solada, amigão! Rapaz que falou lá, galera, no flash de cima por Prime, fica à vontade aí, meu príncipe. Nossa, tadinho do Nock, mano. O Nock apertou aí pra matar o cara ali. E aí? Tão fazendo graça com ele ainda. Marquei quando você começou a fazer a live, era que elo, já era challenge, mano. Já era challenge já. Mas, mano, eu lembro que, tipo assim, velho, eu caía... Vamos passar um negócio pra vocês aí, pra vocês não ser igual eu, né, mano? Eu tinha muita vergonha de, tipo assim, mano, mandar a live no UAU, por exemplo, né, mano? Tipo, eu caía contra o Yoda, mano. Aí o Desi, com os guerreiros, ficava falando, manda a live, Marquei, manda a live, manda a live. Manda a live, no UAU, manda a live. Não tinha pressionado, só que eu tinha mó vergonha de fazer isso, mano. Eu falava, caralho, eu não quero ficar chamando atenção igual o Bob Esponja. Ah, eu não quero... Ah, eu tinha muita vergonha, tá ligado? De mandar a live assim, mano. Mas aí, velho, vocês têm que entender que é seu trabalho e é um meio de você divulgar, tá ligado? Então, mano, divulga sem medo de ser feliz. Ah, caiu contra o Kenzie, ah, caiu contra o P-Jack, ah, caiu contra o Dudu e Yoda. Manda a live no UAU, mano. Manda a live no UAU sem medo de ser feliz. Ah, fez uma play foda, mano. Matou o 5, já manda a live no UAU e tal, beleza. Sem medo, manda as paz sem medo, tá ligado? Eu não tinha medo, mas eu tinha vergonha, tá ligado, de fazer isso. Só tomou, mano. Ah! Que isso? Olha o cara pulando de bunda. Não era medo, né? Era realmente vergonha mesmo de não ser aquele cara que, ah, tá querendo chamar atenção e, ah... Saca? Eu odeio ser esse tipo de cara, saca? Que tenta chamar atenção dos outros assim, mano. Nós jamais, tá ligado? Foi de um jeito meio estranho aqui, mano. Mas não tá com a cara muito boa, não, esse aqui que eu fiz, hein, mano. Pelo menos tô dando dano. Ajuda aí, ó, família. Não abandona nós, não. Nós não éramos uma família. Maravilha, esse Lessizão, ele é foda, mano. O cara, ele vai sem medo de ser feliz. Olha lá. Ele só vai, ó. Olha lá. Tantinho de dano que nós deu já foi o suficiente, né, mano? GG. Bora, 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 bora. Seriedade no processo. Seriedade no processo, minha família. Uh, mais um Lessizão pra tu. Ah, quase. Jogão, hein, mano. Jogão, hein, mano. Jogão, hein, mano. Jogão, hein, mano.